2º Reis 5, versículo 20 diz assim ó, Gease é atacado de lepra, 2º Reis 5, versículo 20, 2º Reis 5, versículo 20, quem era Gease? Gease era o auxiliar de Eliseu, amém? Diz assim a palavra de Deus ó, quando Namã se tinha afastado certa distância, Gease, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo, eis que meu Senhor impediu a este Ciro Namã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia, porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma, alguma coisa, então foi Gease em alcance de Namã, Namã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo, e perguntou, vai tudo bem? Ele respondeu, tudo vai bem, meu Senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim, dá-lhe, pois, um talento de prata e duas vestes, festivais, olhe para cá, Gease falou para Namã que o Senhor dele, que Eliseu tinha mandado o quê? Ele ir atrás de Namã, não foi? Eliseu mandou? Hã? Eliseu mandou ele ir? Não, Gease pensou consigo, o meu Senhor não quis nada de Namã, Namã ele era o comandante do rei da Síria, um homem muito rico, desenganado por todos os médicos na ocasião, por causa de uma lepra, e Deus usou Eliseu para determinar a cura dele, quando ele foi curado, ele ficou tão feliz, tão maravilhado, que ele perguntou para Eliseu, o meu Senhor quer alguma coisa? Eliseu orou a Deus e Deus falou para Eliseu, não requer nada dele, olha o que a ambição faz, olha o que a ambição faz, quando Gease ouviu Namã oferecendo a Eliseu alguma coisa, e Eliseu falou o quê? Não quero nada de ti, aí Gease pensou o quê? Eu vou correr atrás de quem? Atrás dele… Quem era o líder, Gease ou Eliseu? Oi? Eliseu, Gease era o auxiliar de Eliseu, Então se Eliseu que era o líder, já tinha dado a palavra, já tinha falado já, então Gease não tinha que o quê? Não tinha que falar nada… Gease não tinha que falar nada, Eliseu já tinha dado a palavra, já falou, não quero… O ser humano é assim, se ele não for lá e fazer, se ele não for lá e der um jeitinho, Ele não sossega, ele não sossega, é ou não é? Hã? É… O ser humano é assim, por exemplo, o pedreiro, o pedreiro ele faz um serviço de três anos, é claro, é óbvio, é evidente, que naqueles três anos, que naqueles três anos de serviço, ele vai deixar alguma brecha, vai sair alguma coisa, que poderia sair melhor, estou certo ou estou errado? Alguma brecha, alguma… Vai ter alguma coisa naquela obra que… Hã? Que ele estava com pressa demais, ou que não tinha aquela matéria prima, perfeita, e ele quis tampar um buraco, botar uma coisa sem qualidade, alguma coisa saiu… Só que se tiver 90% perfeito, e tiver 10% de falha, um outro pedreiro que olhar, ele não vai falar dos 90% que está perfeito, o outro ele vai falar só daqueles 10% que está imperfeito, compreendeu ou não? O outro, o outro que for lá olhar, ele vai dizer assim, olha, o serviço está bom, mas, eu não fazia aquilo ali não… Porque infelizmente o ser humano é assim, ele nunca olha, ele nunca vê a qualidade, ele sempre procura o quê? O defeito, a falha, a falta… Isso aconteceu até com os discípulos… Uma vez levaram um homem doente até o Senhor Jesus, e aí perguntaram para o Senhor Jesus, quem pecou ele, ou os… ou os pais… Porque o ser humano é assim, quando dá errado, ele já quer achar um bode expiatório, Já quer achar o culpado… É ou não é? Hã? Por exemplo, tem pessoa que ela já trabalhou em 50 empresas, E ela não para em empresa nenhuma, Só que as 50 empresas que ela trabalhou, está de pé até hoje, Mas, na opinião dela, a empresa que está errada, Na opinião dela, a empresa que está o quê? Que está errada, Está lá, o funcionário trabalha seis meses, um ano, dois anos, seja lá quanto for, Aí, quer botar a empresa na justiça, Aí pega lá três, quatro, cinco, seis mil, seja lá o que for, Quando for com dois meses, ele não tem um centavo mais, Aí está sem um centavo, e sem o salário que ele ganhava, Você entende o que eu estou falando ou não? Porque o ser humano é assim, ele só vê o momento, Ele só vê o quê? Por exemplo, tem gente que paga aluguel há 30 anos, Se há 30 anos atrás, ela tivesse falado, não, não vou pagar aluguel, Eu vou financiar meu apartamento, minha casa, Hoje ela estava com as duas casas de aluguel já, Tem gente que o aluguel dela é mais caro do que a parcela do imóvel que seria para ela, Mas é que o ser humano, ele não olha lá na frente, ele só olha o momento, Hã? É, Se falar para ele assim, olha, o carro é 30 mil reais, Ele fala, não, 30 mil, meu Deus do céu, é muito dinheiro, Mas ele paga 90 vezes financiando, Paga 3 carros, Por quê? Porque o ser humano é assim, ele, 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 Você já percebeu as propagandas na televisão, De venda de imóvel, de, De qualquer coisa, Pode, pode ver, Eles não colocam o valor total do imóvel, E nem o valor total da cadeira, Nem da meia, eles colocam assim, olha, É 12 de 200, Porque se ele falar que é quase 2 mil, A pessoa vai dizer, não, 2 mil é muito caro, Mas se falar que é 200 por mês, ele vai dizer, ah não, 200 está barato, É ou não é? É, se falar 2 mil, ela vai dizer, logo 2 mil, Eita, essa mesa é de ouro, é? Mas se falar, a mesa é 200 por mês, Hã? Você vai ficar um ano pagando uma mesa, Ah, então aí dá para pagar, É 200, Porque o ser humano é assim, Ele só olha o momento, Você entende ou não? Olha Davi, Olha Davi, Quando o profeta chegou na casa de Davi, Todos os irmãos de Davi estavam aonde? Dentro de casa, Era ou não era? E Davi estava aonde? Trabalhando, Davi estava aonde? Trabalhando, Não está escrito dessa forma, Mas eu imagino dessa maneira, Se Davi cuidava de ovelhas, De animais, Do pai dele, Com aquele cuidado, Com aquela dedicação, Imagino que ele não ia fazer pelo povo de Israel, Pelo povo de Deus, Ouvi, se fosse pelo menos o boi, Não é que o boi tem mais valor do que a ovelha, Mas é que quem não é fiel no pouco, Também não é no muito, Você entendeu o que eu falei ou não? Hã? Por exemplo, Você que trabalha para o seu patrão, Para a sua patroa, Se você não cuidar, Daquilo que é deles, Você também não vai cuidar daquilo que é seu, Porque a tendência do ser humano, É se acomodar, Existem pessoas, Que querem trabalhar por conta, Porque tem visão de crescer, E tem uns, Que querem trabalhar por conta, Porque não querem responsabilidade, Você sabia disso ou não? É, Tem uns que querem trabalhar por conta, Porque tem visão de crescer, É aquela pessoa, Que tanto faz ser sábado, Domingo, Feriado, Ela quer vencer, Ele quer vencer, Por isso ela trabalha, Ela tem hora para acordar, Não tem hora para deitar, Mas já tem aquele que quer trabalhar por conta, Porque não quer ter responsabilidade, Não quer ter compromisso, Porque ele vai ter hora de bater cartão, De entrar, De sair, Eu conheço gente, Que prefere viver desempregado, Desempregado, Porque diz que quer trabalhar por conta, Não, Eu prefiro ficar desempregado, Do que trabalhar para os outros, Posso falar uma coisa para você? Não sei se aqui tem esse ditado também, Lá na Paraíba tem um ditado chamado assim, Que não tem cão, Caça com gato, O que é caçar com gato, Bissomero? Por exemplo, Você é uma pessoa formada, Só com a prestação do seu carro, Não quer saber da sua formação, Se você está desempregado, Você vai ter que pagar, A prestação da casa, Ou o aluguel, Não quer saber, Se você tem 3, 4, 5 diploma, Você tem que pagar, Estou certo ou estou errado? O seu compromisso mensal, Quando dá a data de vencer? Não quer saber, Se você está trabalhando na sua função, Ou se é na outra, Não importa, O importante é que você trabalhe, E cumpra as suas obrigações, Ah, mas se não estiver nessa área, Eu não quero, Eu conheço pessoas, As pessoas que chegam a passar fome, Porque dizem assim, Não, mas se eu trabalhar registrado, Eu vou ganhar, Cinco vezes menos, Do que eu trabalhar por conta, Só que se calcular, O tempo que ele vive desempregado, Ele está ganhando, Cinco vezes menos, Mesmo por conta, É, Se ele calcular, O tempo que ele está desempregado, Receba a cura dela, Mão Jesus, Está curada, Está não, Está curada, Existem pessoas, Que, Infelizmente, Elas dizem assim, Não, Como é do fulano, Eu não vou cuidar, Se fosse meu, Não, Se fosse seu, Aí era que você não cuidava mesmo, Porque até desde o ser humano, Quando ele conquista, Quando ele tem, Ele se acomodar, Você sabia disso? É, Você viu, Tem pessoas, Que ele compra o terreno, Ele faz toda a parte bruta da casa, E o mais simples, Que é o acabamento, Ele não faz, Ele, Às vezes está lá, O material, Para ele fazer o serviço lá dentro, Mas ele prefere ficar, O dia inteiro, Batendo papo na calçada, Com os parentes, Com os amigos, Do que ir lá, E fazer o serviço, Ele prefere, Ficar, Ir na casa de um, Na casa do, E está lá o material, Está tudo lá, É só ele chegar, E o quê? E fazer, Ele já sabe fazer, Deus já deu o dom para ele, Não se ofenda, Com o que eu vou falar agora não, Mas se for você, Um caso desse, Para você sair daqui, Dessa reunião ainda, Hoje já ele já terminou, O que tinha que fazer, Exatamente, Mas às vezes, O cão da preguiça, Quem se conhece, Você já viu ela, Já? Já viu ele, Já? O voo satanás, Do cramunha, Monta na caconda dele, Ele acorda, À onze da manhã, Almoça, Vai dormir de novo, E ainda acorda, Cinco da tarde, Cansado, Que não dorme direito, Quando é, Quinta-feira, Ele já quer, Na quinta-feira, Ele já começa a chegar no serviço, Meio dia já, Na sexta, Ele nem vai, Aí emenda, Até o domingo de novo, E é toda hora, Eu não aguento fazer nada, Ai, 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 Qualquer coisinha, Eu vou morrer, E está lá, O negócio está lá pronto, Entendeu? O que eu estou falando, Não, É só ela chegar, E o quê? E fazer, Mas ela chega lá, Olha, E diz, Não, Deixa isso aí para amanhã, Machado, Acabo, Falta só esse pedacinho aí, Não, Isso é besteira, E o maldito acomodismo, Um, Geaz, Ele, Viu na mão, E falou, Não, Eu vou correr atrás de quem? Atrás dele, Vou, Gente, Eu vou falar uma coisa para você, Você pode não acreditar, Eu conheci um mestre de obra, Isso não é falando mal não, É apenas para abrir os seus olhos, E você ver que é uma realidade, Eu conheci um mestre de obra, Um mestre de obra, Uma pessoa que entende, Que nem coragem, Para rebocar a casa dele, Ele tinha, É, Estou falando certo, Você pode duvidar do que eu estou falando, Mas é a realidade, Para os outros, E eu falo uma coisa para você, Olhe para cá, A profissão que você tem, O que você faz, Seja para você, Ou seja para os outros, Seja para quem for, Você tem que procurar, Fazer o melhor, Olhe, Ô bispo, Mas é porque, O meu patrão, Está indicando, Posso falar uma coisa para você? Hã? Porque geralmente, Tem pessoas que elas pensam, Não, Eu estou trabalhando para o meu patrão, Por isso que ele está bem, Não, É não, Às vezes, Você fazendo o pior, Você acaba, É, Deixando uma mal imagem, Do seu serviço, Olha o que aconteceu com o Gease, Só por conta, De uma atitude, Que ele não deveria ter tomado, Uma o quê? Uma atitude, A maioria de vocês aqui, Um dia já tomaram uma decisão, Uma vez que você chegou, A conclusão seguinte, Eu não deveria ter feito isso, A maioria, Gente, Tudo na vida, É oportunidade, É o quê? É oportunidade, O que você faz hoje, Você está tendo o quê? Oportunidade, O que eu faço, É a minha oportunidade, E se você não valorizar, Se você não der valor, Ô bispo, Mas eu estou cansado, Eu estou cansado, Eu já fiz isso, Já fiz aquilo, Já estou, Um ano, Dois anos, Cinco anos, Dez anos, Trinta anos, Não é? Posso falar uma coisa para vocês? Pode fazer o tempo que fizer, Eu não sei se você observou, Se você está dez, Quinze, Trinta anos fazendo isso, É porque de alguma maneira, Isso teria trazido algum benefício, Alguma, Alguma coisa, Eu duvido que esses trinta anos, Você não só perdeu, Se tivesse perdido no primeiro ano, Você já tinha já, Largado, Desistido já, Mas é que a luta, É que a dificuldade, Mas luta e dificuldade, Vem para todo mundo, Tudo nessa vida, Hoje, Que a gente fizer ou fazer, Tem o que? Tem dificuldade, Você vê, Tem médico que chega no paciente, Um minuto, Abre um oi, Fecha, Abre o outro, Fecha, Pronto, Só a consulta, Mil reais, Um minutinho, Um real, Mil reais, Um minuto, Não é justo, É claro que é justo, Você sabe quantos mil reais, Ele gastou para se formar? Você sabe quantas noites, Em clara ele passou, Ela passou estudando? E se o problema, Resolver a visão dele? E se o tratamento, Resolver ele, Voltar a enxergar, E aí? O que vale mais? Uma visão perfeita, Ou mil reais? Com a visão perfeita, Você vai ganhar muitos mil reais, Mas é que o ser humano, É assim, Ele só olha, Ela só olha, O lado, O lado negativo, Ela só olha, O lado gasto, Gente, Nós temos que dar valor, A oportunidade, Gease não deu, Gease não o quê? Não deu, Ele não valorizou, A chance que ele recebeu, Ele não deu valor, Do mesmo jeito, Que você depende do salário, Que o seu patrão lhe paga, Ele depende da qualidade, Do serviço que você faz, É, E nós temos que fazer o melhor, Fazer o quê? O que é fazer o melhor, Bispo Romero? É você usar, Todas as suas forças, Usar o quê? Todas as suas forças, É você quando fazer algo, É você aplicar o seu coração, Por mais simples que seja, O que você está, Ou vai fazer, Você tem que o quê? Usar todas as suas forças, Se você, Estuda, E quer se formar, Você usando toda a sua força, Ainda é pouco, Estou certo ou estou errado? Hã? E quando você usa, Toda a sua força, Até aquilo, Que era para dar errado, Acaba dando certo, Quando você não usa, Toda a sua força, Até o que é para dar certo, Dá errado, Eu trabalhei com uma pessoa, Uma vez, Ele falou assim para mim, Agora recentemente, Lá no Nordeste, Ele falou assim para mim, Mas o senhor age igual um pastor, O senhor fica no meio do povo, Atende um por um, Aí eu não tenho paciência não, Aí eu falei para ele assim, É que seu coração, Já não está mais naquilo que você faz, Já tem uma outra coisa no seu coração, Já, O que é só Deus sabe, Ele, Não, Não, Meu ministério, Eu não toco por nada, Eu falei, Olha só, Primeiro que o ministério, Não é nosso, É de quem? Hã? O ministério não é nosso, Até o ar que a gente respira, Quem der é quem? Ele, Ah, Mas eu não faço questão não, Eu estou na mão de Deus, Eu falei, Eu já faço, Eu já faço, Eu já procuro vigiar, Eu já procuro tomar o quê? Cuidado, Tem algumas coisas, Que eu penso em fazer, Aí antes de eu fazer, Eu penso na consequência, Que aquilo vai me trazer, Aí passou seis meses, Aconteceu uma situação lá, Aí eu chamei ele, Aí eu falei, Olha, Eu vou ter que levar esse cara até a direção, Ele, Não, Precisa levar não, Deus conhece meu coração, Falei, Não, Precisa sim, Que se eu não levar, Você vai chegar lá, E vai dizer que, Eu estou mentindo, Aí, Juntei tudo, Levei para a direção, Aí passou, Acho que uns três meses, Quatro meses, Ele veio querer voltar para a obra de novo, Aí ele, Não, Eu amo a obra, A obra é a minha vida, Falei, Eu não fazia questão nenhuma, Falou que tanto fazia, Como tanto fez, Ué, Mas já mudou a cabeça rapidinho, O mal do ser humano é o seguinte, Quando ele tem, Não vale nada, Não presta, Sabia disso? O mal do ser humano é assim, Quando está na mão dele, Ele acha que não vale, Nada, Ela acha que não presta, Mas quando perde, Aí sabe o valor que tem, Gente, Eu vou falar uma coisa para você, Acredite ou não, No que eu vou falar aqui agora, Só consegue sobressair, Naquelas coisas que fazem, Aqueles que aplicam o coração, Só consegue ter sucesso, Só consegue ser bem sucedido, O que que é, Vó, O que que é ser bem sucedido, Vó, Fala para mim, O que que é ser bem sucedido? Não está entendendo, Não é vó? A senhora vai entender já já, Tá bom, Lá em Deuteronômio, Mostra aí, Deuteronômio, Serás bem sucedido, Em tudo o que fizeres, 28, Olhe para cá, Eu vou ensinar para você, O segredo de você, Ser bem sucedido, Amém? Ô bispo, Mas eu não tenho muita experiência, Naquilo que eu faço, Que experiência, Davi tinha de reis? Hã? Nenhuma, A experiência, Você não consegue na teoria, Você consegue na prática, É quando você faz, Para eu saber, Se uma coisa vai dar certo ou errado, Primeiro eu tenho que fazer, Que praticar, Se eu não fizer, Não vai dar certo, Por que que tem pessoas, Que eles são, Desculpa eu usar essa expressão, Não se ofenda não, Infelizes na vida sentimental, Porque ela prefere, Acreditar mais, Na decepção que ela teve, Ele prefere, Acreditar mais, Na decepção que ele teve, Aí ele acha, Que nenhuma mulher presta, Ela acha, Que nenhum homem presta, Tem um monte, Que ela conhece, Que é casado, Que é feliz, Que a família é um sucesso, E tem um monte também, Que ele conhece, Que ela conhece, Que é infeliz, Na área conjugal, Familiar, Mas ela prefere, Usar como exemplo, Os que não, Tem sucesso, É, O ser humano é assim, Infelizmente é assim, O ser humano é assim, Quando ele vê, O defeito, O erro, A falha em alguém, Às vezes ele quer usar, Aquele defeito, Para justificar, Erros dele, Erros dela, Ah, Mas a fulana faz pior, Só que cada caso, É um caso, Cada caso, É o que? É um caso, Por exemplo, Havia uma maldição, Uma não, Havia várias maldições, Na minha família, Várias, E eu saí quebrando, O tabu de todas elas, Tem alguns deles, Que falam assim, Não, Mas toda a nossa família, É assim, Aí tem um não, Toda não, O Romero é diferente, Com ele, A gente sabe, Que com o resto, Tudo de não estar assim, Mas com ele, Nós sabemos, Que não está assim, Aí surge outro comentário, Aí outro fala, Não, Mas isso aí é de família, Aí não, De família não, Porque o Romero, Não é assim, Não é de família, Tudo na vida, É aquilo que você determina, Tem coisa que você determina hoje, Que você olha para a sua condição, E você diz, Meu Deus, É até loucura, Eu determinar uma coisa dessa, Você imagina, Davi no meio do pásco, No meio do mato, Cuidando das ovelhas do pai, E uma reunião, Na casa de Davi, Decidindo, Quem seria, Ou quem seria, O rei de Israel, E jamais Davi ia achar, Eu não vou ser, Tanto é que eu não vou ser, Que eu estou até excluído, Dessa reunião, Olha o que diz, Lá em Deuteronômio, Mostra lá por favor, Olha lá, O Senhor determinará, Que a bênção esteja nos teus celeiros, E em tudo que colocares a mão, E te abençoará na terra, Que te dá o Senhor, Teu Deus, O Senhor te constituirá para si, Em povo santo, Como te tem jurado, Quando guardares os, Mandamentos do Senhor, Teu Deus, E andares nos seus, Esse é o segredo do sucesso, E olha, A hora que Deus, Decide entregar você, A vitória, Ninguém vai impedir, Você sabia que é nas coisas, Mais simples da vida, Olha, Vou dar um exemplo para você, Às vezes, As pessoas, Elas acham, Que ter, É ser, E não é, Tem uns que não tem, E acha que tem, Tem outros que tem, E acha que não tem, Não estou entendendo nada, Você vai entender agora, Existe aqueles, Que não tem onde cair morto, Como dei lá na Paraíba, E anda com o rei no bucho, É, 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 E existe aqueles, Que tem, E tem, Eu conheci, Um senhor lá, Em Jundia, Aí o pastor Jefferson, Conhece ele também, Muito rico, Muito, Aí a igreja, Tem alguns imóveis, Alugado com ele, Aí um dia, Nós conversando, Aí um dos pastores, Que estava comigo, Falou assim para ele, Mas isso aqui é tudo senhor, Ele falou, Não, Eu não gosto, Que fale essa palavra, Eu não gosto, Que fale essa palavra, Porque eu não tenho nada, Isso tudo é de Deus, E ele coloquei, Eu para administrar para ele, E o forte não foi isso, O forte não foi isso, O forte foi que ele falou assim, Se eu souber administrar, Ele vai me dar, Muito, Muito, E muito mais, Mas aí se eu não souber administrar, Ele vai tirar de mim, Vai dar para outro, E eu estive analisando, Sabe o que é uma verdade? Às vezes você tem uma coisa, E você não cuida daquilo, Quando eu falo cuidar gente, Não é que você vai colocar acima de Deus, Que aquilo é tudo, Não, Você já viu um ditado, Que diz que o boi, Só engorda no olho do dono, Você já viu ou não viu? Hã? Por exemplo, Você é um empresário, Aí você tem aquele funcionário, Que tudo que dá para ele fazer, Sai errado, Tudo, Coisas simples, Igual a deus ditados, Que até um cego fazia, E ele com os dois olhos, Não consegue fazer, Ou até faz, Mas não quer fazer, Porque tem uns que sabe fazer, Mas não, Não quer fazer, Aí vai lá para pirraçar, Sabe o que é pirraçar, Sabe? Quem sabe o que é pirraçar? O que é pirraçar? Hum, Atentar, Sabe o que é atentar? Não, Sabe não? Então pronto, É isso aí mesmo, Aí para pirraçar, Ela sabe fazer, Mas ela não quer fazer, Como tem que ser feito, Ele faz errado, Mas aí como não tem nada oculto, Que não seja revelado, Vai vir à tona, Vai ou não vai? Gente, Você tem que cuidar, Daquilo que é de deus, E ele deu para você, Administrar, É, Onde eu estive, Numa casinha simples, Olha, Tirei umas fotos lá, Filmes simples, Mas se você ver, Aquela canequinha de alumínio, Que até dá para pintar o cabelo, Você entende o que eu estou falando? Quem compreende? Levante a mão, Por favor, Sabe aquele lugar simples, Mas tão bem cuidado, Que dá até prazer, De você ficar ali, Limpinho exatamente, Você pode estar em um lugar, Mais sofisticado que for, Mas se tiver sujeira, O negócio fica velho, Tô certo ou tô errado? E você pode estar no lugar, Mais simplesinho que for, Mas se tiver organizado, Limpinho, Hum, Você sabe qual foi a sujeira, Que entrou no coração de Gease? Não, A malícia, A malícia, Isso aí que eu falei para você, Esses dias mudou uma mensagem para mim, Olha a mensagem, Ele diz, Bispo, O senhor me conhece, O senhor sabe que eu amo a obra de Deus, O meu sonho é fazer a obra, Tem gente que está com o sonho na mão, E já está, 50% do caminho andado, Para o sonho se realizar, Ele tem duas opções, A primeira, É lutar mais 50%, Até o sonho se concretizar, Ou jogar tudo para o ar, E ter que começar do zero, Lutar para o 100% de novo, Tem gente que prefere jogar tudo para o ar, E fazer igual o povo de Israel, Fica só se ir andando em volta da terra, E não consegue entrar na terra, A terra está ali, Do lado dele, Ele roda para todo lado, E roda e vai, Mas a terra, A porta está fechada, Da terra, E a maioria falam a mesma coisa, Quem sabe qual é? Sabe não? Perseguição, Perseguição, Tá bom, Ainda que você seja, Por exemplo, O nosso apóstolo, Ele é perseguido? Hum? Mas eu pergunto, Mesmo com perseguição, Deus desampara? Deus dá a vitória a ele? Ainda que você seja, Perseguido, Perseguida, Se você tem a marca da promessa, Deus confunde os seus inimigos, Mas aí, O patrão já não gosta dela, A patroa já não gosta dela, E ela dá motivo, Aí junta a fome, Com a vontade de comer, Ela dá brecha, É ou não é? Hã? A pessoa, É perseguida, É perseguido, E dá brecha para o diabo, Aí irmão, Junta a fome, Com a vontade de comer, Aí de que você seja, Perseguido, Mas se você não der brecha, Acabou, Se você não der brecha, Se você não der brecha, Vai olhar para você, Vai dar aquela, Entroncadinha no bico, Vai engolir seco, E vai dizer, Essa fulano não aceita, Ela manda em mim, Rapaz, Eu não aceito, Esse fulano manda em mim, Então, Às vezes ele não aceita, Mas Deus deu a você, A autoridade aí, Como faz? Ou se submete, Ao que Deus lhe deu, Ou Deus vai tirar tudo, Estou certo, Ou eu estou errado? A Bíblia diz, Senhora, Que o vencido, Torna-se, Escravo do vencedor, Mas se esse escravo, For um igual José, Ele sai de escravo, Para governador, Entendeu ou não? Hã? Resumindo, Se você for um ótimo profissional, Ainda que o seu patrão, Com a sua patroa, Não goste de você, Se ele brincar com Deus, Melhor, Deus pode fazer, Igual fez com um jacor, Pega o patrão, Para ser seu empregado, Mas bispo, Aí também já é demais, Não, Não tem nada demais, Deus pega um pastorzinho de ovelha, E coloca ele para ser rei, O que que é a perna? Gente, Eu já conheci muita gente rico, Que voltou para a miséria, E muitos miseráveis, Que hoje são ricos, Mais ricos, Sabe o que é rico? Eu estou falando de rique, Estou falando de, Você entende o que eu estou falando? Não entende? Ou não entende? Pronto, Isso é o que você entendeu, A vida que eu e você vive, É assim, Deus lhe dá, Aí você administra, O que Deus lhe deu, Correto? Hã? Se você administrar bem, Ele vai dando, E vai dando, E vai dando, E vai dando, Vai ter dia, Que você vai passar no lugar, Aí vão dizer assim, Aquilo ali é seu, Meu Deus do céu, Mas já faz, Três anos, Que eu não uso aquilo ali, Mas é estar lá, O dia que precisar, Está no ponto lá, Só você chegar e pegar aí, Aí vai passar, Um bom tempo depois, Aí vai vir outro, E vai dizer, Oh, Lembra daquilo ali? Lembra então, Só lembra o que você comprou, Ou é como? Eita, Meu Deus, É mesmo, É, Nós temos exemplos na Bíblia, E temos nos dias de hoje, Ex-mindingos que são empresários, Ex-leprosos que são curados, Ex-cancerosos, Ex-adédicos, Ex-tudo, Gente, Para duvidar de um ministério desse, Ou o sujeito é meio louco, É, É, Teve um mundinho que bateu no peito, Bateu na mesa, Eu nunca dependi dessa igreja para nada, É a igreja que depende de mim, E olha uma pessoa de, Na ocasião, Na época, Estava entre os dez, Mais importantes do ministério, Aí foi um dia, Um colega mandou um vídeo para mim, Ele pedindo cesta básica, Na amas, Eu não falo isso com orgulho não, Gente, Eu falo isso o seguinte, A gente não pode cuspir no prato que come, Olha a Bíblia, Olha a Gease, Você sabe quem Gease era? Sabe não? Gease era, Eu acho que daquela época, Era um dos segundos maiores profetas, Vinha Eliseu, E depois vinha quem? Ele, Mas olha o que ele fez, Com aquilo que Deus deu a ele, Que ele não soube administrar, Não soube o quê? E o que que é não saber administrar? É você pegar o médico, E dar um bisturi para ele, E botar um jaleco, É você pegar um pedreiro, E botar um jaleco de médico, E um bisturi na mão dele, É você pegar o médico, E colocar na mão dele, Uma colher de pedreiro, Um prumo e um nível, Sabe o que é o nível? Sabe? É você pegar o encanador, O pintor, E falar para ele assim, Olha, Você vai fazer uma cirurgia, Num animal ali, Um serviço veterinário, E tem muita gente assim, Sabia? Que está numa função, Você acha que se pegar o Neymar, E colocar ele para catar bola, Para ser goleiro, Será que ele vai ter o sucesso, Que ele tem como jogador? Com certeza não vai, Com certeza não vai dar certo, Não vai, Eu vi a entrevista dele, Eu gostei, Ele e o goleiro, Ele falou assim, O ouro e a prata, É dos homens, Mas a glória, É de quem? De Deus, De Deus, E olha, Que já tinha gente, Que estava dizendo assim, Não vai ter jeito, Vai ser mais outra, Chibatada, Vai ser outro pesadelo, Quando estava com a bola toda, Que eles achavam que arrebentava, Aí veio a chicotada, Aí quando todo mundo achou, Que não tinha mais jeito, Agora vamos, 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 Para depois eles não dizer, Que foi eles, Amém? Exatamente, Quando todo mundo dizia, Não vai ter jeito, Gente, Aprenda uma coisa pessoal, Eu estou dando exemplos, Na Bíblia, Estou dando exemplos, Dos dias de hoje, Quem quiser acreditar, Fique à vontade, Mas Deus vai fazer, Você ser tão bem sucedido, Vai ter pessoa, Que nem lhe conhece, E vai chegar com o negócio, Vai dizer, Você quer? Custa 100 mil, Mas para você, Eu vou dar para o, 20, 30, Porque eu estou apertado, Entendeu? Só falta ele dizer assim, Aqui eu sou ímpio, E a Bíblia diz, Que o ímpio vai juntar, Vai acumular, Para dar, Aqueles que são de Deus, É, Nada chega na sua mão, Se Deus não permitir, Se chegou, É porque Deus, Permitiu, Esse que bateu na mesa, E falou, Não preciso, Com arrogância, Com prepotência, Não está escrito assim não, Está escrito, É uma opinião minha, No dia, Eu falei, Ele é louco, Falar isso, É o que? É louco, É o que? É louco, Até você, Que não tem vínculo da obra, Você concorda que você depende da obra? Quem se sente bem, Quando vem aqui, Ouve uma palavra, Recebe oração, Às vezes você chega meio para baixo, Meia triste, Meia sabe, Achando que, Às vezes tem dia, Que o dia é uma bordoada, Tão grande, Você leva, Você chega na igreja, Meia assim, Meia aérea, Meia, Sem rumo, Aí você vem, Houve uma palavra dessa, Houve uma oração, Poxa, Meu Deus, Se Deus pegou um presidiário, Fez dele governador, Pegou um funcionário, Um empregado, Fez o patrão dele, Ser empregado, Do empregado, O que que ele não pode fazer comigo, Que estou um pouquinho melhor, Do que o presidiário, Que estou um pouquinho melhor, Do que o empregado, É ou não é? Aí você vai ouvindo, 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 Você sabe porquê, Que às vezes você chega bombardeado, Não? É que às vezes no mundo aí fora, Vó, Ei, Ei, Ô dona, Como o senhor chama? O seu nome? Odila, Hein dona Odila? Dona Odila, É que às vezes no mundo aí fora, Você vive arrudiado de pessoas, Que só vivem assim, Ei, Você sabe quem morreu? Ixi, Ó, Nem te conto, Dá cinco minutos, Veio outro, Você está sabendo do outro, Que perdeu a perna? Passa mais dez minutos, Ih, Ó, Aquela prima nossa, Lembra? Diz, Está lá morrendo na cama, Entra a ver, Dei a morte, Dá mais cinco minutos, Telefão, Taca fulana, Olha, Eu tenho que falar um negócio para você, Pronto, Está ali, Ela já desmaia, Agora você imagina uma pessoa, Que às vezes o psicológico dela, Já está meio, O todo já, Perturbado já, Hum, E toda hora vem um, Toda hora vem outro, Ó, Vou falar com você, Eu quando eu estava na condição de vocês, Assim, Aí eu já sabia, Aqueles que vêm trazer a notícia ruim, E os que só traziam notícia boa, Eu já sabia já, É, Quando o telefone tocava, Eu, opa, Esse aqui não vai atender não, Não vou mesmo, Quero nem saber, Deixa o mundo se acabar para lá, Quero nem saber, Hã? Quando um me envia na rua, Fulano, Passa lá em casa, Eu dizia o quê? Eu falo, Olha aí, Só faltava dizer assim, Espera deitado, Que pé cansa, Viu? Quando o outro vinha, Ah, Romero, Vem cá, Tem mais nada com você, Ô irmão, Calma aí, Espera, Daqui a pouco eu vou voltar, É rapidinho que eu vou fazer ali, Já, Já eu volto, Tudo que você ouve, E que você vê, Fica aqui ó, Quem aqui hoje já ouviu uma palavra, Que aquilo acabou com o seu dia, Levanta a mão, Quem um dia já ouviu uma palavra, Tão boa, Que você falou, Eita, Agora vai, Agora eu vou arrebentar, Quem já ouviu? Isso é para você ver a força, Que tem a palavra, Hum? Isso é para você ver a força, Que tem a palavra, Porquê que quando acaba o culto, Tem uns irmãos, Que quando eles chegam, Entra assim ó, Pesado, Sabe? Às vezes nem força para levantar o pé do chão tem, Aí quando acaba o culto, Chega e sai assim, Eita, Deus é comigo, Aí o nome de Jesus, Agora vai arrebentar, Eu vou vencer, Eita, Meu Deus do céu, Olha, Eita, E vai acontecer, Tem aquele negócio lá, Que está na minha mão, E o bispo falou que, Quando menos esperar o ímpio, Vai chegar e vai entregar na minha mão, Eita, Glória a Deus, Está até falando sozinho, Parece até meio doido, Sabe? Ele chega e sai assim que sai, Tem dia que ele chega até arrepia, Ele está lá trabalhando até arrepia, E entendeu? E ele pensando, Meu Deus, É para mim, Aquela palavra de domingo foi para mim, Foi para mim, Nome de Jesus, Vai dar certo sim, Você só não pode ter medo, Porque tem gente que é tudo cheio de coisa, Não é senhora? E aí, Se fizer, Vai fazer, Como vai fazer? Vai fazer do jeito que Deus mandou você fazer, Se Deus está lidando, Você vai lá, Você não pode pagar em 24, Paga em 48, Você não pode em 48, Paga em 100, Você não pode em 100, Paga em 200 vezes, E chega lá e fala, Eu posso fazer assim, Mas bispo, O negócio era 10 mil por mês, Eu só posso pagar 500, Vai lá e fala, Você não pode pagar 500, Ah, Mas aí é demais, Não tem nada demais, Então era demais também, Deus pega um presídio de hélio, Bota ele para ser governador, Pega um paixão de ovelha, Bota ele para ser rei, Não tem nada demais, Tudo para Deus é de menos, Demais para a gente, Para Deus, Não é? Hum? E se o fulano não chegar lá, Não pegar a chave do negócio, Vou até pegar a chave aqui, E se a fulana não chegar lá, Pegar a chave do negócio, E falar, Olha senhor Francisco, Abra a mão, Paga do jeito que você quiser pagar, Depois você me liga, É seu, Vai, Paga, Depois você liga e fala, Posso pagar, 250 por mês, Para subir para 500, Entendeu? Você pode pagar 500, Você joga 250, É, Exatamente, Quantos aqui não já aconteceu isso? Quantos aqui não já aconteceu isso? Do fulano chegar e falar assim, Olha vai, Desgostei disso aí, Pega, Vai, Vai lá, Resolve lá, Ó, Do jeito que você coisar, Foi assim isso aqui? Hã? Foi, Comigo foi assim, O bispo, Lá no Rio Grande do Norte, Chama a granja aqui, Chama a chacra, São 5.200 metros, Pé de coqueiro, Pé de manga, Pé de caju, Uma fonte de água mineral, Eita, E aí? E aí o seguinte, A gente tentou negociar, Tentou, Tentou, E essa semana a gente fechou o negócio, Eu vou dar 70%, E o restante pagar, Só Deus sabe, Você viu que negócio bom? 70% a 20% e 30%, Só Deus sabe, Quando eu ganhar dinheiro eu pago, Gente, Olha lá, Eita, Quando o senhor for lá, O cara só traga um coquinho para eu beber, No chão, Mas não que eu vou, Olha, É aqui no Rio Grande do Norte? Aqui, Ah, É duas? Natal, Mas logo ali, Não é? Oxe, Hã? Hã? Foi igual lá no Piauí, Lá no Piauí o senhor chegou para mim, E falou assim, Bispo, Veio um fulano lá de Paraupebas, Me ofereceu 600 hectares de terra, E quer pegar um comércio que eu tenho aqui, Mas o senhor sabe, Não é lá em Belém, Eu falei, Belém é onde? Israel? Ele, Não, Belém é do Pará, Paraupebas, Eu falei, Irmão, Quanto vale a terra? A terra vale os cinco imóveis desses que ele quer, Eu falei, Como ele quer fazer? Não, Ele quer pegar o comércio e me dar a terra, Eu falei, Irmão, Só porque é ali em Belém, Ah, O senhor não quer, Ele, Não, Mas o senhor sabe como que é, Né? Resumindo, Só para você ter uma ideia, De onde eu quero chegar, Com seis meses que ele tinha feito o negócio, O comércio dele, Valia no máximo uns oitocentos mil, Chegou um fazendeiro lá, E falou assim, Olha, Eu sou o seu vizinho aqui do lado, Você não quer vender a sua parte não? Ele, Não, Acabei de comprar, Não quero vender não, Aí falou assim, Não, Vê aí, Amém, Deus abençoe, Vê aí, Se você quiser dois milhões, Eu pago, Ele, Não, Eu vou pensar, Ô senhora, Tem gente que Deus manda na porta dele, E ele às vezes quer, Quer jogar a bênção fora, Sabia? É, Quer jogar a bênção fora, Tem gente que o negócio chega assim, De mão beijada, E ele fica, Mas como? Como? Fazem igual ele fez, Paga setenta por cento, O resto do resto, Paga quando, Quando Deus quiser, Diga a glória a Deus, E ó, Tem gente que reclama da crise, Não reclama? Reclama ou não reclama? E se eu dizer a você, Que é na crise, Que é a melhor hora, De você investir? Ô bispo, O senhor está com doideira já, Não, Não estou com doideira nenhuma não, É na crise, Que aquilo que vale cem mil, Passa a valer cinquenta, Quarenta, E quando a crise acabar, Volta para o valor real, De novo, Tem gente que derrubar a crise, Que crise, A crise é a melhor hora, De investir irmão, É na crise, Que vem o quê? É exato, Mas tem gente que fica, Mas é que a crise, Então a crise é a hora, Você vê que tudo, É da forma que você pensa, Se você pensar, Não dá por causa da crise, Não vai dar, Mas se você pensar assim, Vai ser na crise, Que Deus vai trazer a oportunidade, Na minha mão, Aí vai vir na sua mão, A oportunidade, Diga glória a Deus, Amém? Ele falou para mim assim, Bispo, E a crise? Eu falei, Irmão, Se na crise, Está aparecendo negócio, Para o senhor ganhar, Três vezes mais, Quando a crise acabar, Esses três vezes mais, Vai virar seis vezes mais, Eu falei, Tu abre até oito, Toma cuidado, Ah, Mas é que, Ei, Não tem mais e nem menos, Não tem o quê? Mais e nem menos, Olha o que aconteceu com o Gease, Vamos lá, Mostra lá, Olha lá, Olha o que aconteceu com o Gease, Disse na mão, Se te servido, Toma dois talentos, Estou com ele, E, Amarrou, Dois talentos de prata, Em dois sacos, E duas vestes de festivais, Pola sobre dois dos seus moços, Os quais levaram diante dele, Tendo ele chegado ao outeiro, Tomou-os das suas mãos, E os depositou na casa, E despediu aqueles homens que se foram, Ele, Porém, Entrou e se pôs diante do seu senhor, Diante de Eliseu, Perguntou-lhe Eliseu, De onde vens Gease? Gease respondeu, Ele, teu servo, Não foi a parte? Hã? Ele não tinha ido para nenhum lugar não? Tinha não? Claro que tinha, Ele tinha acabado de chegar, Que estava com Namã, Aí o homem de Deus perguntou, Tu vem de onde? Ele, não, Não fui para onde? Ele não tinha ido não? Tinha, Claro que ele tinha ido, Claro que ele tinha ido, Claro que ele tinha ido, Voltando diz assim ó, Ou melhor, Continuando diz assim ó, Porém ele diz, Olha o que Eliseu falou para ele, Porventura não fui contigo em espírito, Quando aquele homem voltou do seu carro, A encontrar-te, Era isto a ocasião, Para tomares prato, E para tomares vestes olivais, E vinhos, E vinhas, Ovelhas e bois, Servas e servas, Portanto, A lépada de Namã se apegará a ti, E a tua descendência, Para, Sempre, Então, Saiu de diante dele, Leproso, Branco, Como a, Olha o que acontece, Com quem não aproveita, As oportunidades, Existe vários tipos, De lepra, Nesse caso, Essa lepra foi na carne, Na pele de Namã, Mas as vezes tem a lepra, Na vida financeira, Na família, No ministério, O bispo, Mas Eliseu era mau, Não era não, Eliseu não era mau, Eliseu não teve culpa nenhuma, Tudo foi Geás, Quem procurou, Quem provocou, Até porque a Bíblia diz, Que maldição sem causa, Não pega, Quando pega, É porque teve o quê? Causa, Se não tivesse causa, Se fosse injustiça, Não tinha o quê? Oi? Não tinha pegado em Geás, A gente não pode cuspir no prato que come, É, Não pode, Claro, Que cada um, Às vezes, No momento de indignação, De ira, No momento de, Flustração, Na mente da pessoa, Só passa coisa negativa, Mas nem tudo que vem na nossa mente, É obrigado a gente a falar, Concorda comigo? É ou não é? Hã? Tem hora que você pensa, Mas você tem que, Calma aí, Não, Será que se não tivesse acontecido aquilo, Que entre aspas, Lhe prejudicou? Quando eu digo entre aspas, Lhe prejudicou? É que não prejudica, Não prejudica, Acontece, Porém, Por exemplo, Deus fez a maldição de José, Virar o quê? Benção, Já a benção de Eliseu, Virou maldição, Entendeu, Entendeu o que eu falei ou não? Tudo na vida, Gente, É momento, Tudo é momento, Onde você trabalha, Eu vejo aquilo, Por mais, Que você seja, O funcionário, Mais pequeno lá na empresa, Por mais que seja a função, Dentro da empresa, Uma das menores, Não tem problema, Faça o melhor, Faça o quê? O melhor, Faça o melhor, Ah, Mas o meu patrão não reconhece, Não procure reconhecimento dos homens, Eu conheci um monte, Que falava para mim, Não, Ninguém me reconhece, Ninguém me reconhece, Ninguém me reconhece, Eu conheci um lá em Jundiaí, Que ele foi para uma igreja, Acho que, Acho que é a quarta igreja, Lá da região lá, Não, Para lá eu não vou, Aí, Fomos até a direção, Porque o bispo, Não vai para lá não, Vai não? Então, Tá bom, Então você vai, Para o estado tal, E eu vou ligar para o bispo lá, E lá no estado, Você vai, Para a última região, E se você não quiser, Você se desliga da obra, Que é a que nós não escolhemos, Eu não escolho, Se o apóstolo chegar para mim e falar, Você vai para tal lugar, Eu vou, Por que você não pode ir? Aí ele foi, Senhora, Tem hora que dos males menor, Nós temos que escolher o menor, Eu não tenho escolha, Eu tenho? Hã? Eu estava aqui em Ribeirão Preto, Deus falou, Vai lá para o Piauí, Foi lá para o Piauí, Lá do Piauí, Vai lá para Santo Amaro, Estou aqui, Se amanhã o telefone tocar, Vai lá para a Cochichola, Eu vou, Vai lá para a Escorrega Lavaiú, Eu vou, Conhece a Escorrega Lavaiú? Não? Não? Oxê, Meu Deus do céu, Conhece não essa cidade lá não? Hã? Você conhece a Paraíba não? Sertanha, Sumé, Monteiro, Casinha do Homem, Conhece não? Oxê, Meu Deus do céu, Só o nome de cidade importante, É bispo, O senhor fala assim, Porque o senhor está nessa condição, É? Então está bom, Deixa o tempo passar, Que você vai saber, Diga a glória a Deus, Quem me conhece próximo, Já sabe, Já que eu não ligo para nada não, Irmão, O buraquim, Vira uma cratera, Senhora, Sabe o que é cratera? Não, Sabe o que, Sabe o buraquim, Sabe o que é o buraquim, Sabe na terra? Tem o buraquim, Aí depois o buraquim, Não vira um buracão, Uma cratera? É assim que funciona, Diga a glória a Deus, Amém? Amém? Amém?